Quando eu e minha esposa fomos morar juntos, isso muito tempo atrás, muito tempo atrás, gente, a gente era bem jovem, nós precisávamos de panela em casa. Daí a gente foi na Pernambucanas, aí no Brasil, e compramos um jogo de panelas, tínhamos que parcelar em 12 vezes. Panela, gente. Hoje eu sei que brasileiros têm que parcelar a compra de mercado, porque, sinceramente, o que a maior parte dos brasileiros ganha, o salário das pessoas, não é o suficiente para pagar as contas no fim do mês. Muitos brasileiros estão endividados e muitos têm que pensar qual conta vão deixar de pagar no fim do mês. Por isso que a fala do Paulo Guedes ontem, na entrevista que ele deu para a Folha, é tão ofensiva, é tão degradante para muita gente. A reportagem se chama Dá para esperar quatro anos de um liberal democrata após 30 de centro-esquerda, diz Guedes. Nessa reportagem fala principalmente de macroeconomia, então eu não vou entrar nesses assuntos, nesses detalhes, porque está bem longe de ser minha área e eu não vou cometer o erro aqui de vir falar daquilo que eu não entendo, que é macroeconomia. É até curioso, porque muita gente fala assim Comenta sobre o Paulo Guedes, sobre as políticas do Paulo Guedes. E se eu fizesse isso, eu cometeria o erro que muita gente comete, principalmente os direitistas, a extrema-direita brasileira, que falam de todos os assuntos do planeta, falam de todos os assuntos imagináveis, de física quântica a futebol, como se fossem experts em tudo. E eu não sou expert em economia. O que eu quero falar, o que eu quero abordar, é um ponto específico dessa entrevista, no qual eu falo o seguinte aqui. E essa frase é uma frase cruel, é a frase de alguém que nunca teve que pensar em qual conta vai deixar de pagar no fim do mês. Alguém que nunca teve que contar dinheiro, contar moeda para pagar alguma dívida, para pagar alguma conta, para comprar alguma coisa na vida. Porque se a pessoa consome tudo, se o pobre consome tudo, é porque não sobra dinheiro no fim do mês. Isso é tão óbvio, é tão óbvio, que qualquer um que viveu com salário mínimo na vida sabe. Tem uma calculadora aqui do Nexo, que eu já falei anteriormente sobre isso, mas é interessante, que é o portal Nexo. O artigo se chama O Seu Salário Diante da Realidade Brasileira. Se você ganha R$1.200 por mês, você ganha mais do que 55% dos brasileiros em todo o país. E vocês sabem que R$1.200 não é nenhuma fortuna. Está bem longe de ser um salário nababesco. Nesse calculador aqui, se você ganhar R$3.000 por mês, vou fazer o cálculo aqui, você ganha mais do que 89% dos brasileiros. Se o pobre consome o dinheiro que ele tem, é porque não sobra um tostão, um centavo. Se o rico capitaliza, se o rico poupa, é porque, primeiro, ele já pagou todas as contas básicas que ele tem, todos os gastos necessários que ele tem na vida, teve luxo, foi num restaurante legal, tem um carro legal, paga uma escola particular para os filhos, paga um plano de saúde, ou seja, paga luxo também, tem excesso de requintes que o pobre não tem, e depois disso, depois desse patamar que ele já gastou o básico e o luxo, sobra dinheiro ainda, e ele pode capitalizar esse dinheiro. Pode investir, pode comprar um apartamento adicional, pode abrir uma empresa, pode fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Porque sobrou, é o excedente dele. Não é o dinheiro que ele vai tirar e vai fazer falta para ele no fim do mês. É algo que sobrou. Realmente me surpreendo quando eu vejo histórias de multimilionários, tipo o Michael Jackson, por exemplo, que ganhou milhões e milhões de dólares, e mesmo assim tem dívidas, mesmo assim está quebrado. Porque eu não consigo imaginar como é que alguém gasta, sei lá, 50 mil dólares por dia, ao ponto de gastar toda a fortuna que obteve na vida. A frase do Paulo Guedes, eu suponho também que as medidas econômicas dele também vão nesse sentido, é uma retórica anti-pobre, é uma retórica contra boa parte da população brasileira. Saiu um artigo ontem no O País com a manchete, viver com 413 reais ao mês, a realidade de metade do Brasil. Vocês realmente pensam que alguém que ganha 413 reais por mês per capita aqui, né? Eles pegam uma família e dividem o que a família ganha entre cada um dos integrantes da família. Vocês acham que alguém que vive com 413 reais ao mês tem qualquer condições, gente? Qualquer condições de sobrar alguma coisa no fim do mês para poder investir na Bolsa de Valores? Para se tornar um mestre do capitalismo depois? É óbvio que não. É lógico que não. Você tem um dos países mais desiguais do planeta, no qual o abismo entre os mais pobres e os mais ricos é imenso. É imenso. Algumas poucas pessoas que detêm boa parte do dinheiro de todo o país. E ainda vem um economista como Paulo Guedes, que representa agora esse governo também, que é anti-pobre também, porque toda a retórica bolsonarista é contra pobres e negros, e várias outras minorias também, são demonstrações de pessoas que não conhecem a realidade do Brasil, que não têm a menor ideia de quem é o brasileiro. Como é dura a vida das pessoas que estão aí. Porque se você ganha 3 mil reais e você está no topo da sociedade, em termos financeiros, integrando os 11% mais ricos do país, você percebe como realmente o negócio é muito pior. O cara afirmar que os ricos capitalizam seus recursos enquanto os pobres consomem tudo, é cruel isso aí, é desumano. Isso é ofensivo para quem ganha pouco e nunca viu dinheiro sobrando em casa. E mais do que isso, a retórica do Guedes e do Bolsonaro, e de outros também que estão nesse governo, representa também a retórica de uma elite que é anti-pobre. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro do G.C. Souza, A Elite do Atraso, porque ele fala justamente sobre isso. Ele fala dessa elite, os poucos que realmente têm poder financeiro e político, de certo modo, porque quem tem grana também acaba influenciando no rumo do país, em vários outros sentidos, como os poucos da elite são os que ditam boa parte das políticas econômicas do país e que continuam favorecendo os mais ricos. Uma coisa curiosa nesse livro de G.C. Souza também que ele fala sobre a classe média brasileira, porque você tem uma pessoa que ganha um pouquinho mais e acha que é rica também. A pessoa que ganha 3 mil reais acha que é rica no Brasil. E daí ela tem uma mentalidade elitista e também anti-pobre. Recentemente fiz um vídeo sobre a Betina, a volta da Betina, que ela gravou um novo vídeo lá para Empiricus, no qual eu falava justamente sobre isso, porque isso aqui cria uma mentalidade, ou reforça a mentalidade da meritocracia, de achar que você é pobre porque você é vagabundo. Você é pobre porque você gasta tudo o que você ganha. Você não tem planejamento econômico, financeiro. Você não sabe como usar o seu dinheiro. Sendo que isso é uma tremenda bobagem. Você não vai conseguir alocar seu recurso quando você não tem condições de fazer isso. E mesmo quando sobra um pouquinho, quem é pobre também quer ter um pouco de luxo. Também quer ter um tênis legal. Também quer ter certos valores que são ditados pela sociedade na qual a gente vive. Se você se sente obrigado a comprar um relógio legal ou um celular legal, é porque você vive numa sociedade que julga você por aquilo que você ostenta também. Então o que o Paulo Guedes está sugerindo, não apenas que os pobres são vagabundos porque não conseguem guardar dinheiro, também quer vetar acesso a bens de consumos que eles, como o Paulo Guedes e outras pessoas, ostentam por aí como se fosse um símbolo de vitória social. Primeiro eles vetam a dignidade dessas pessoas. São pobres porque merecem. Consomem tudo. São incapazes de planejar. São burros. Porque tem uma crítica à inteligência dessas pessoas. Eles são burros, gastam tudo, não sabem economizar. E depois também é vetar acesso a bens de consumo. Quando no Brasil você tinha o governo do PT, principalmente na época do Lula, que teve o boom dos commodities, e muita gente teve acesso a bens de consumo, uma crítica que se fazia à elite brasileira, à classe média brasileira principalmente, é que ela não tolerava conviver num país no qual você tinha a sua empregada, frequentando as lojas que você frequentava, tendo um carro, tendo acesso a certos bens culturais e de consumo que só a classe média tinha acesso antes. Você via pessoas que estavam insatisfeitas porque elas vêm para o aeroporto e estavam cheias de pobres lá dentro. Pessoas voando pela primeira vez de avião. E em grande medida, isso não é apenas o Brasil, mas também outros países, a ascensão da extrema-direita tem a ver com esse ressentimento da classe média que sente que perdeu espaço para uma classe que sempre foi vista de cima. Os imigrantes, os mais pobres, os refugiados, as mulheres. Então a visão do Guedes é uma visão da elite principalmente, de alguém que nunca teve parcelado em 12 vezes panela nas pernambucanas, e que quer retornar a uma época na qual apenas certos grupos têm acesso a certos produtos, que distinguem as pessoas umas das outras. Você ter acesso a um certo carro te distingue dos demais. Você comprar certo celular te distingue dos mais pobres. Outra coisa também que essa reportagem aqui do El País menciona, e que é igualmente sério, além de uma massa de desempregados, agora são milhões de brasileiros desempregados, você tem 40% da população brasileira em idade economicamente ativa na informalidade. Ou seja, pessoas que não têm emprego de carteira assinada, que não têm a menor estabilidade do que fazem, e que também ganham pouco. São milhões e milhões de brasileiros nessa condição agora. Então se você não consegue capitalizar o seu dinheiro, não se sinta culpado não. Você não tem culpa disso. Você não é burro, você não é vagabundo. Provavelmente você trabalha muito mais do que o Paulo Guedes. A grande questão é que você vive num país extremamente desigual e no qual você é considerado problema. Você é pobre que é considerado problema. Aqui eu falo de rosa todo mundo que está no Brasil, gente. Como eu disse, ganhar 3 mil reais não é ser rico não. Embora você esteja quase no topo da pirâmide no Brasil. Eu vou deixar aqui o link para esses artigos que eu mencionei aqui. O artigo, a entrevista do Paulo Guedes para que vocês leiam e confiram essa barbárie que ele disse ali. Como eu disse, eu não vou entrar em questões macroeconômicas porque não é minha praia, não é minha área. Eu vou deixar o link para o portal Nexo onde você pode fazer simulação com o seu salário e ver onde você se situa na pirâmide brasileira. Eu vou fazer uma última simulação aqui só para ter uma ideia. Se você ganhar 10 mil reais no Brasil, que é um belo de um salário, você ganha mais do que 98% da população brasileira. Então quando você tem aquele desembargador reclamando que ele ganha 35 mil reais e ganha pouco, não consegue pagar as contas, saiba que ele está no 1% mais rico do Brasil. E acha ruim ainda. Acha que ganha pouco. E vou deixar também o link dessa reportagem de ontem da O País falando sobre a desigualdade no país, a informalidade também, os índices altíssimos que são índices recordes de informalidade, muita gente sem carteira de trabalho, muita gente que jamais vai se aposentar na vida, tanto porque agora o teto de aposentar é muito mais alto quanto nem tem carteira sem nada. Vai se aposentar como também? E ainda o Paulo Guedes tem coragem de defender o modelo chileno que está implodindo agora. Você tem pessoas na rua protestando, quebrando tudo agora, e ele ainda defende o modelo chileno como se fosse o ideal. Esse é o grau de desconexão da realidade dessas pessoas. Pessoas que não sabem o que é a vida real dos brasileiros. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa frase do Paulo Guedes aqui, de que os ricos são ricos porque capitalizam e os pobres são pobres porque consomem tudo. O que você acha dessa frase aqui? O que ela te diz? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.